Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre os avanços da Akaer e da Embraer que participarão de projetos estratégicos do governo federal e como essa parceria pode ser muito bom para essas empresas. Para ter avanços em novos projetos estratégicos de defesa que as indústrias nacionais precisam tanto do apoio do governo de seu país. Uma das melhores alternativas sendo o apoio de capital estrangeiro através de vendas ou investimentos de outros países que fazem essa empresa ser reconhecida internacionalmente como, por exemplo, a Embraer, que hoje é uma das mais importantes indústrias aeroespacial do mundo e também em primeiro lugar do Brasil, com a produção de modernas aeronaves civis, até mesmo aeronaves militares como o famoso KC-390 da Embraer e o muito letal A-29 Super Tucano da Embraer. Essas aeronaves estão avançando no comércio global, com vários países da Europa e em outras regiões do globo com interesse em aquisição desses tipos de aeronaves. Outra empresa brasileira que vem se destacando é a famosa Akaer, que vem de participação no desenvolvimento do caça leve de treinamento RUGET da Turquia, com projetos de defesa importantes que futuramente poderá fornecer seus modernos produtos de defesa às Forças Armadas Brasileiras. Segundo o portal Defesa Aeronaval, essas empresas venceram na seleção pública do MTC, sigla para Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para projetos SARP e também terá a participação da FINEP, Financiadores de Estudos e Projetos de Inovação em Tecnologias para o Setor Aeronáutico. A verba destinada para as duas empresas brasileiras será em torno de 120 milhões de reais, com 20 milhões sendo destinado para a Akaer para o desenvolvimento de aeronaves remotamente pilotadas com cargas de até 150 quilos, se tornando a líder desse importante projeto, com a brasileira Embraer liderando no seu desenvolvimento de veículos para o transporte de passageiros do futuro. Essa participação da Akaer e da Embraer é um forte incentivo do Governo Federal para o desenvolvimento dessas empresas e de novas tecnologias através do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo!